Oi gente, bom dia! Tô aqui fora porque tá meitando, tá meitando, Custa! Custa meitando, Custa! Custa aprontando. Vai, Custa! Vai enfiar a mão, Zó! Isso aqui, gente, é o rapão no jardim. É tipo um... uma... terra... Não é terra. É assim, restos de folha, um monte de coisa misturada, assim, tipo adubo, né? E meu marido trouxe pra mim pôr no jardim. Ó, deixa eu mostrar pra vocês verem aqui. Custa só pra lá. Custa pegando folha. Ai! Isso aqui tá pesado. Ó, é tipo um monte de... de coisa, assim, de... coisas, assim, folha, pra... pra fazer adubo, ó, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? E aí eu tive uma ideia, né? Porque as meninas sempre me perguntam como é que eu cuido das violetas, né? Ó. As violetas. Como que eu cuido, gente? Deixo na sombra, né? Deixo elas na sombra e... molho com o borrifador. Ó. Tem o borrifador aqui. Abaixa essa TV aí. Menina, escuta a televisão no último volume. Ó. Molha assim, ó. Tá vendo, ó? E só molha as folhas, não molha o... As folhas não, a terrinha dela, né? E eu tava olhando que a terrinha dela parece até essa terra aqui, ó. Assim, uma terra cheia de coisinha, parecendo folha, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais vasinho de violeta. Vou multiplicar as violetas antes de jogar ali no jardim. Vou multiplicar, gente. Eu vou pegar os vasinho pra fazer. Então, tem quatro... Ó, tem quatro potinho de... Eu tenho aqui de... Assim, de florzinha mesmo. Eu vou pôr isso aqui. Isso aqui vai dar certo. Isso aqui, não sei. Vamos ver. Porque isso aí vai dar certo, né? Espero que sim. Eu estou comendo a minha mão aqui dentro, mas eu vou... Vou pôr aqui cada um no seu potinho. Né? É tipo terra misturada com... com folha, com um monte de coisa. Com galho. parece até mesmo o próprio substrato da... da violeta mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos tentar. Ó. Ó, gente. Tá vendo? Ó. Aí, eu vou encher os quatro que eu tenho aqui, né? Que eu tenho mais três pra encher e depois eu venho mostrar pra vocês. Então, ó, gente. Enchi as quatro... os quatro vasinhos que eu tinha aqui, ó. Com essa terra misturada com um monte de coisa dentro. E vou tentar fazer mudinhas de violeta. Então, eu vou pegar aqui... É... É facinho fazer mudinha de violeta. Dá pra fazer com terra também. Tá? Não é só com... com isso aqui, não. Aí, eu vou pegar essas folhas mais velhas, ó. Vou tirar... Ó. Tá vendo? Tá gravando o vídeo? Tô. Gravando o vídeo. Aí, coloca o... A folhinha dela no meio aqui, ó. Lá no fundinho. E deixa aí, ó. Tá vendo? Como é fácil fazer mudinha de violeta. Aí, ó. Deixa lá no fundinho. Vou pegar outra aqui. Vou pegar essa daqui que é as mais velhas, ó. Aí, coloca aqui. Pode fazer com terra também, viu? Ó. Coloca lá no fundinho do vaso. Agora, eu vou pegar... Vou misturar duas. Fazer de duas, gente. Ó. Vou pegar essa. Colar no fundinho. Demora um pouco pra nascer depois das... Acho que é uns dois meses, tá? E pôr outra folha aqui lá no fundinho. Será que vai dar certo? Espero que sim. Agora, deixa eu ver. Fazer mais uma dessa aqui. Dessa aqui. Ó. Vou abrir aqui. Tá fazendo uma lambança aqui. Só Jesus. Aí. Aí, joga aqui assim, ó. E deixa aí. Vamos ver se vai dar certo, né? Ó. Fiz quatro mudinhas de violeta. Quatro mudinhas. Tá vendo? E aí, você molha com borrifador. Violeta é melhor molhar com borrifador, gente. Porque aí ela não apodrece as folhas. Ela só tem aquela aguinha necessária mesmo. Tá? Pra sobreviver. Não precisa charcar a violeta, né? Assim que as minhas duram, né? Só se chegar assim, ó. Ó. Molhar a terrinha. E pronto, ó. Não precisa charcar a violeta, não. Aqui, ó. Ó. A terrinha aqui, ó. E as minhas ficam na sombra, viu? Nenhuma fica em sol, não. Só na sombra. Só fica na sombra. Eu acho que no sol elas queimam. Essa aqui foi a que eu plantei agora, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Aí eu vou deixar elas alinhando na sombrinha. Pra ver se... Se pega. Porque aqui também não é só terra, né? Mas acho que pega. Depois eu mostro pra vocês se pegou, não. E a gente fala a verdade. Se pegar, pegou. Se não pegou, não pegou. Eu já fiz essa experiência, mas só com terra. Com... Com esse negócio, não. É a primeira vez. E... Vamos deixar elas nessa onda. Agora eu vou jogar... Eu tô com esse saco pra lá e pra cá. Hoje tá uma ventania. Deixa eu pôr mais embaixo aqui, porque tá muito alto isso aqui. Mais pra cá. Aê, custa. Custa da mami. Custa da mami. Custa da mami. Custa da mami. Cês tão me vendo? Eu vou pôr vocês dentro do tsunami. O tsunami de terra. Teve uma amiga que me perguntou por que o nome do custa... A gente chama ele de custa, né? Da onde que a gente tirou o nome dele? Então. Eu já tinha falado no canal, mas as meninas que chegaram agora não sabem. Custa. Custa significa costelinha daquele desenho Doug. Quem não conhece, eu vou pôr o Doug aqui pra vocês lembrar do Doug. Ele tinha um cachorro que chamava Costelinha. E aí os meninos sempre falavam. A gente assistiu o desenho e aí os meninos sempre falavam. Mãe, quando eu tiver o cachorro, eu vou pôr o nome dele de Costelinha. E foi isso mesmo, gente. Por isso que é custa de Costelinha. O nome dele é Costelinha, mas a gente chama ele de custa pra facilitar. Né, custa? Aí ficou custa. Da mami. É a custa da mami. Ele é danadinho da mami. Ele fica olhando os gatos passando aí. Ele quer pegar. Mas ele não tem que pegar pra... Por isso que é... Aqui, ó. Lala! Oi, lá! Oi, Lala! O que ele tá fazendo aí, mami? Olha! Olha lá, Lala! Olha como os dois ficam, gente. Olha lá! Olha só! Um fico olhando pro outro no botão. Olá! Pode ir não, Má! Acabou e põe. Quer saber, não? E olha, tem o filhotinho, que é o Xó. O Xó que é bonitinho, gente. Xó, 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 Dó. Então, gente, o quintal ficou... O jardim... O quintal ficou assim, ó. Todo sujo, né? Todo sujo, né? Mas eu vou limpar agora. O jardim ficou assim, ó. Joguei aquele composto, né? Orgânico, no e tudo, ó. Teria que ter mais, né? Pra ficar bem cheio mesmo. Mas ficou bom. Joguei até lá no fundo. Joguei aqui. Joguei aqui. Joguei ali. Fica aqui no fundinho também. Fez mal sujeirada aqui no quintal, gente. Mas eu vou limpar, lavar, né? Por isso que eu nem lavei de manhã. Porque eu já sabia que eu ia fazer a sujeirada braba mesmo. Minha cunhada passou aqui e falou... Ei, custa. Sua mãe tá inventando, fazendo sujeira no quintal. Mas não é. Quem gosta, gosta, né? Tem que cuidar. Mesmo que fazer uma sujeirinha, depois lava, né? E que a água não lava, né, gente? Ficou assim. Agora eu vou mostrar as violetinhas onde eu coloquei. Eu coloquei elas aqui, ó. Aqui tá meu quarto, né? Vocês sabem? Meu quarto aqui. E aqui tá elas. Vou deixar elas aqui. Porque você também tem que pegar uma claridadezinha. Mas não pode ficar no sol, não, tá, gente? Aqui é sombra. Aqui só bate sombra aqui. Aqui não bate sol, né? Então eu vou deixar elas aqui, ó. Aí vamos ver o que vai dar, né? No processo aí. Eu vou falando pra vocês aí. Mas se vocês quiserem fazer aí mudinha de... Se vocês tiverem uma violetinha e quiserem multiplicar, você vai colocar assim, ó. Pega as folhinhas mais velhas, coloca num vasinho com terra, né? E vai virar as violetinhas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aí pra mim. Se inscreve aí no canal. Deixa aí o comentário que vocês acharam aqui. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.